TAM DIFÍCIL Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Ou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu somei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Ou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei 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 Você veio me mostrar Eu sei que você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Eu vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Me falar O amor chegou pra mim Vem me mostrar Vem me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar